apesar do revés ontem no domingo, diante da equipe do Palmeiras, a segunda-feira é muito especial afinal de contas o time feminino do Esporte Clube Bahia e as mulheres de aço conquistaram acesso para a Série A1 do Brasileiro elas retornaram a Série A1 após empatar com a equipe do JC, que teve vencido a primeira partida lá no norte do país, mas olha só tivemos cenas lamentáveis e a gente vai mostrar um pouco do que aconteceu com a imagem do nosso parceiro Neto diretamente lá de Pituasso também iremos falar sobre Jean Lucas, que se manifestou nas redes sociais depois de ter de alguma forma prejudicado o Bahia no jogo contra a equipe do Palmeiras, não foi com uma índole, não foi por sacanagem não foi porque é um jogador ruim, o Lucas é um grande jogador e tem contribuído muito nessa temporada, mas acabou comprometendo com o resultado e se manifestou depois disso, a gente vai trazer essa manifestação e outras coisas mais tem mais um plantão tricolor aqui no canal bora lá Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia Tudo beleza? Barbaço na área Tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço pra você torcedor do Bahia ficar muito bem informado Chegou? Já sabe o que tem que fazer, hein? Clica no gostei, se inscreve atir o sino, no mínimo três conteúdos por dia e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral que é extremamente importante pra gente Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje com a publicação do perfil brasileiro feminino, exatamente a Série A1 reconhece o retorno do Esporte Clube Bahia Bem-vindas de volta, mulheres de aço Bahia venceu o JC nas quartas de final do brasileirão feminino Binance Binance A2 e garantiu a vaga no brasileiro feminino 2025 coisa boa demais bateu, voltou e que agora seja pra ficar lembrando que o campeonato não acabou o formato é diferente do masculino da Série B masculino o Bahia agora vai enfrentar na semifinal a equipe do Esporte e vai lutar pelo título brasileiro Série A2 e aí no ano que vem tem a Série A1 então a gente vai continuar com a cobertura continuar trazendo novidades sobre as mulheres de aço e olha só, esse jogo foi bem tenso, né? tanto que no final acabou tendo confusão o Bahia venceu fora de casa por 2x0 jogou com o regulamento embaixo do braço na partida de volta mas ainda assim teve muitas oportunidades e não conseguiu aproveitar nenhuma quando aproveitou o gol foi anulado e no final teve confusão o nosso querido Neto lá da CBTV trouxe algumas imagens dessa confusão olha aí, ó a narração de Neto é ótima cena lamentável confusão Bahia na Série A1 Bahia de volta na Série A1 no Campeonato Brasileiro feminino 0x0 e tem mais confusão tem mais confusão bicho pegou jogadora do JC não aceita o revés confusão segue ali, ó RIVIÃO 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 rapaz, não parou não o técnico JC, o pastor da desgraça tá querendo arrumar briga ali, o pastor você é desgraça, pastor sua desgraça opa lá, velho o cara quer bater nas mulheres, rapaz pula da puta o cara quer bater nas mulheres, rapaz pula da puta o Líndice tá segurando ele ali, ó nossa técnica segurando ele aí chegaram as seguranças do Bahia ali, ó seguranças pra bater, porra Negão, não para a confusão Fora a polícia trabalhar, desgraça É, meus amigos Cenas lamentáveis E no mínimo pitorescas, né? O treinador do time feminino do JC Ali em português Querendo confusão, não entendi muita coisa Mas enfim, vamos ver um pouco Do que realmente é legal, é bacana Da festa das mulheres de aço, o Linds Falou ali na roda, botou a camisa do Acesso E festejou Chegou a fazer o gol Chegou a fazer o gol e foi marcado Uma falta, né? Eu não sei se foi impedimento ou falta Que veio de um escanteio, né? Mas, de qualquer maneira, acho que houve erro ali Olha aí a camisa sendo entregue É isso aí, Lindsson Muito orgulho Muito orgulho desse acesso Que ninguém estrague o que o Bahia conquistou Estamos de volta É isso aí Muitos aplausos Pra tudo que foi conquistado E as camisas agora assim sendo distribuídas E o torcedor começa a festa A torcida do Bahia faz a festa Na arquibancada de Pituaçu Ainda dá tempo da gente fazer a festa Aqui com mais likes Em 3.100 Dá pra chegar um pouquinho mais Aproveita aí o hino, torcedor Durante o hino a gente vai chegar aí A 3.3 Aê, agora sim Agora sim Comemorando a festa É isso aí Lindsson Camila Puxando o trio elétrico baiano Lotado Porque agora é a primeira divisão É hora de extravasar É hora de botar tudo pra fora Ali os mascotes do Bahia Um dia até se eu vou contar uma história aqui pra você Mas eu vou contar hoje Ah, por favor A mascote Onde que o mascote Vou deixar pra outro dia O Marro Hoje é dia de festa Hoje é dia das meninas Hoje é dia de comemoração Tá aí o torcedor junto Fazendo a festa com as meninas de aço Direto de Pituaçu Lindsson tá completamente abaionada já, né? Lindsson já é da galera Tricolor voltou Coisa boa Parabéns pras mulheres de aço Amanhã a gente vai ter um conteúdo exclusivo Cara, é muito bacana aí Desse acesso, tá? Aguardem imagens Olha só, agora sobre o time masculino Jean-Lucas se manifestou, gente Nas redes sociais Depois da ocorrida na partida contra o Palmeiras Quando ele perdeu uma oportunidade cara a cara E depois acabou cedendo contra-ataque Que gerou o gol da equipe do Palmeiras Jean-Lucas falou o seguinte, ó Triste pelo jogo Em momentos como de ontem A humildade e a fé nos guiam Agradeço a todos pelo apoio Juntos vamos lutar ainda mais pelo nosso Bahia Vamos por mais vivendo os planos de Deus E algumas imagens ali da partida Tem muito crédito Jean-Lucas Tá jogando muita bola É um dos principais responsáveis Pelo Bahia tá assim no destaque Que é nessa temporada, né? Um jogador de inúmeros pulmões Cara muito dedicado Empenhado E muito aguerrido, né? Vacilou nesse jogo E é legal saber que ele tem ciência E que foi acolhido, né? E reconhece isso aí Através das suas palavras E que tá triste pelo que aconteceu Enfim Vários jogadores falando O pai dele, inclusive, colocou aqui Um versículo também De Filipenses 3 De 13 a 14 O FP do Trembala Cantou falando Caio Alexandre Junto sempre Nosso monstro Aventão Ribeiro Bora meu mano Biel também falando Não muda nada Continua craque Carlos Depena Todo mundo incentivando Jean-Lucas E é bacana ver que o grupo Estava acolhendo, né? Em um momento como esse Porque passou, passou A gente fica chateado Triste Passa também um pouco Dessa responsabilidade Pelo resultado Pra Jean-Lucas Mas não tem mais o que fazer Sobre esse jogo Então Próximo foco aí É o Atlético Paranaense E ele já tem que estar inteiro Pra esse jogo aí Sem se apegar aos problemas Buscando as soluções Que é o mais importante Bom gente, é isso Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreve Ative o sino Compartilhe Um abraço Beijo no coração Até a próxima Eu sou mais Bahia Eu sou mais do Nordeste E você? Que diva